A promoção comercial e o trabalho de inteligência comercial do Itamaraty são fundamentais como ferramenta de abertura de mercados para as empresas brasileiras. O conhecimento do mercado, o conhecimento das instituições, das regras do jogo dos mercados são uma base para a penetração das nossas empresas em outros países, em outros mercados. 50 anos foram importantes, mas o mundo mudou muito e nós temos agora que interpretar essas transformações e redesenharmos a DPR dos próximos 50 anos. Obrigado.